documental, declaro aberta a vigésima sexta reunião da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, em apreciação à ata, vigésima quinta reunião deliberativa extraordinária virtual, realizada em dez de agosto de dois mil e vinte e um, nos termos do parágrafo único do artigo quinto do ato da mesa, número cento e vinte e três, dois mil e vinte, fica dispensada a leitura da ata, que se encontra publicada na página da Câmara dos Deputados. Assim, coloque a votação à ata. Os deputados que aprovam permaneçam como se acham. Aprovada. Informa a voz excelente que as correspondências recebidas pela comissão desde a última reunião deliberativa até a manhã de hoje foram encaminhadas aos membros dessa comissão pelo sistema InfoLeg Comunica. Informa a voz excelente que foram feitas doze designações de relatoria em catorze do sede de vinte e um e uma designação de relatoria em dez do oito de dois mil e vinte e um. Ao deputado delegado Antônio Furtado, deputado general Girão, deputado general Peter Né, deputado Gurgel, deputado Júnior Amaral, deputado Linco Portel, deputado Magno Mofá, deputado Mário Rocha, deputado Marcio Alvanrado, deputado Nelson Marfraga, deputado Paulo Ganim, deputado Paulo Ramos. Informa a voz excelente que as presidências recebem o requerimento de inversão de pauta que passo a ler. Item dezessete, PL cinco, 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 quatro, de vinte, deputado Nelson Marfraga. Item catorze, PL meia, sete, um, dois mil e vinte, deputado Nelson Marfraga. Item cinco, dois, sete, cinco, cinco, deputado Luiz Miranda. Item doze, três, sete, três, oito, mil e dezenove, deputado Luiz Miranda. Item seis, treze, trinta e dois, dois e vinte, deputado Marcelo Freitas. Assim, coloque em votação em Globos pedido de inversão de pauta. Aqueles que são favoráveis, permaneçam como se acham. Aprovada inversão de pauta. Passemos, então, aos requerimentos, em seguida, ao primeiro item da inversão de pauta. Vou colocar, pra votar em globo, aqui em bloco, os itens um, dois e três, são os três requerimentos que temos. Requerimento número setenta de dois mil e vinte e um, do senhor deputado Gurgel, que requer a moção de louvor à Polícia Federal pela apreensão de um ponto três toneladas de cocaína em aeronave particular no aeroporto internacional Pinto Martins e Fortaleza, Ceará. Item dois, requerimento número setenta e um de dois mil e vinte e um do senhor deputado Gurgel, que requer a moção de louvor à Polícia Civil do Rio de Janeiro, que deflagrou a operação para a prisão devolvida em violência contra a mulher. Item três, requerimento setenta e dois dois e vinte e um, do senhor deputado Capitão Alberto Neto, que requer a moção de louvor ao Instituto Asmina e a rede social Twitter, que em parceria desenvolveram a ferramenta assistente virtual, PENHA, para ajudar mulheres em situação de violência doméstica. Com a palavra os autores do requerimento, o deputado Capitão Alberto Neto, deputado Gurgel, se encontram presentes. Então, consulto plenário, se mais algum deputado deseja encaminhar a votação. Eu subscrevo os três requerimentos e para que sejam apreciados a votação, presidente. Deputado Luiz Miranda subscreve os três requerimentos. Senhor presidente, subscrevo também e subscrevo os três. Entendo que, a mais nesse mês de agosto, vamos lembrar, a Lei Maria da Penha completa há quinze anos. É muito importante que a violência doméstica, familiar e íntima tenha o máximo de reprovabilidade possível de toda a sociedade e esses requerimentos são todos no sentido de nós apoiarmos melhor as mulheres, darmos a ela ajuda para superar situações que são críticas, que muitas vezes se arrastam por anos e anos. As mulheres precisam ter a integral proteção do Estado e nós, que somos da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, entendemos que esses requerimentos são fundamentais para que essa proteção integral possa ser, de fato, uma realidade e não apenas um protocolo de intenções. Razão pela qual, além de subscrever, eu entendo que a nossa postura aqui tem que ser favorável a esse requerimento. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Com a palavra, deputado, se a gente for favor. Deputado, só libera o microfone aí que não está saindo a sua voz. Desculpa. Ok. Alvino, agora eu gostaria de subscrever os três requerimentos. A polícia, as forças de segurança, é sempre tão criticadas, atacadas, trabalham com a grande dificuldade. Então, nada mais justo que em ações benéficas para a sociedade, a gente se manifeste, elogie, torne público esse tipo de ação, até para incentivar e para mostrar que eles não estão sozinhos, que eles têm o apoio da sociedade e o apoio dos representantes da sociedade. Então, eu gostaria de subscrever os três requerimentos e parabenizar individualmente cada um dos envolvidos nessas três ações que estão citadas aqui no item um, dois e três. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Obrigado, deputado, recebida a subscrição, deputado, sargento Faúr, para os três requerimentos. Consulto plenar se mais algum deputado deseja encaminhar a votação. Deputados, que a própria permaneça como se acha. Aprovado com subscrição dos três requerimentos pelos deputados, sargento Faúr, deputado Luiz Miranda, deputado Antônio Furtado. Presidente, pergunto-se como os três foram aprovados em Globo os requerimentos de inversão de pauta, se não poderíamos seguir pela ordem dos itens, ao invés de ir para trás, voltar para frente, como se for aprovado. Sim, na verdade, nós aprovamos o requerimento de inversão de pauta, a gente precisa seguir primeiros que a gente aprovou em inversão de pauta e em seguida eu volto desde o início. Então, exatamente, dos que estão dentro da inversão de pauta, os que foram aprovados, segui a ordem deles, cinco e assim por diante, se for possível. Tem que ser na ordem que aprovou, que aprovamos. Você é o terceiro, o seu terceiro e o quarto. Entendi. Isso. Presidente, presidente, boa tarde. Não, só, eu, desculpa, eu só perdi aqui um pouco. Qual vai ser o primeiro agora na ordem? Item 17, houve inversão de pauta. Ah, vai ser o item 17. É. Tá bom. Obrigado, presidente. Projeto de lei número 555-4-2020, senhora deputada Regiane Dias, que institui o cadastro nacional das pessoas condenadas aos crimes de violência doméstica e feminicídio. O item será adiado aqui na pauta em virtude da ausência do relator. O relator registrou presença? Não? Aqui é a mesma informe que o relator não registrou nem presença, então será retirado de pauta por ausência do relator. Item 14. Item 14. Projeto de lei número 671-2020, do senhor deputado Celso Sabino, que dispõe sobre a proibição de venda de bebidas alcoólicas a portadores de armes de fogo. O projeto será retirado de pauta em virtude da ausência do relator. Só lembrando, deputado Luiz Miranda, nós fizemos aqui, tivemos acordo de procedimentos, o vossa silêncio não está fazendo na sessão anterior, de que ofício de requerimento de retirada de pauta serão, terão até a possibilidade de três retiradas de pauta, em seguida não será mais passível de retirada. E também em relação, até lembrando os companheiros, em relação à ausência do relator, se houver, se houver três, se houver três ausências do relator apresentar, nós iremos designar um novo relator justamente pra que a gente possa a da celeridade e fluidez aos trabalhos. Correto, parabéns. Item 5. Projeto de lei número 2755-2015, do senhor deputado Heráclito Fortes, que altera a redação do artigo 4º da lei 12.850-2013, que dispõe acerca da realização de colaboração premiada, fornecida por investigados e acusados em ações penais. Segura aqui assim pra mim. Já foi lido, foi lido. O parecer já foi lido, então, e já foi encerrada também a discussão, havia o pedido de vice do deputado Vinícius Carvalho. Então, vamos colocar em votação... Ah, desculpe. Há sobre a mesa um pedido de requerimento de retirada de pauta do deputado Capitão Alberto Neto. Ele não se encontra, presidente. Ele não se encontra, mas nós tivemos já um caso semelhante em algumas sessões anteriores. Eu consultei a CCJ e o modelo que eles estão aplicando é de que requerimento que não há presença do... de quem apresentou, o deputado que apresentou requerimento só é prejudicado quando for destaque. Então, eu estou seguindo aí a orientação da CCJ. O que vai contra, inclusive, o regimento e todas as outras comissões que eu participo. Eu respeito a vossa excelência, mas o entendimento da mesa, se eu ver até... Peço o nome não, presidente. Eu subscrevo o requerimento dele. Ok, até a presença aqui do Capitão Alberto Neto. Talvez o Capitão Alberto Neto pode retirar pra gente, porque é mais fácil. Capitão, eu soube a mesa aqui. Talvez seja algo antigo, Capitão. O item 5. Houve inversão de pauta. Foi bem exaurido, eu discuti com o Vinícius Carvalho na época, a gente ajustou todos os detalhes. O governo disse que era favorável. Nós tratamos com a corrigedoria, tratamos com a promotoria. É verdade. O projeto está 100% alinhado com o judiciário, que é o maior interessado. Na verdade, esse texto foi encaminhado, inclusive, pelos promotores de justiça na época. Não há o porquê a gente não aprovarmos. somente tendo em vista que é uma colaboração pra poder o código penal, principalmente no que tange o projeto, que são as colaborações com delações premiadas, possam ter fluidez. Acho que deve ser algum equívoco aí, Capitão. Tenho só uma consideração sobre esse tema, se a Excelência permite, deputado. Como? Eu não sei, Carlos. Preferência total, Capitão Alberto Neto, que é quem está pedindo a retirada de pauta. É só uma dúvida sobre o projeto, deputado Luiz Miranda, em relação à retirada do texto do impedimento a um mesmo advogado que represente dois colaboradores poder continuar fazendo, nesse caso, o mesmo advogado poder representar dois colaboradores. Foi retirado o texto desse impedimento. Nós encontramos, foi retirado... Que nós achávamos positivo. É o melhor diálogo com quem executa isso na ponta. O que eu fiz quando teve uma divergência interna aqui na comissão? É só porque esse era o tema... Eu busquei o judiciário, e o judiciário também nos procurou, e entendemos a lógica real, o dia a dia deles. E no entendimento deles, isso era prejudicial. Mesmo eu tendo um entendimento de que não. Porque nós poderíamos ter coluio através do advogado de combinado depoimento. É, se o mesmo advogado pode atender dois colaboradores, esse é o único trecho que... Porque nós queremos votar favoravelmente ao relatório. Apesar disso, ainda estamos considerando um voto favorável após a discussão que esse plenário fez a fazer, porque, eventualmente, o plenário pode trazer outros temas que escaparam ao nosso... Ah, ele já foi cerrado, ele já estava pronto para ser aprovado. Ah, entendi. Mas essa mudança foi recente, né? O ministro Carvalho tinha pedido isso, concordou com o texto. Só informar e contextualizar os companheiros aqui. Sim. Houve, à época, um esforço, isso aqui eu reconheço, o deputado Luiz Miranda, independentemente da concordância ou não, com o mérito de adequar o texto. Nós... Ele leu o seu parecer, fez alterações, nós encerramos a discussão. Então, caso seja derrubada a retirada de pado, nós já iremos direto para a votação. Tá. Não, eu manterei, se votarmos, o meu voto favorável. Acho que a proposta é meritória. Temos divergência com esse pedaço. Deputado Luiz, ouvi o deputado Marcel. Não, sem problema. Aqui, o mais importante é que a gente saiba se vai votar ou não, porque a gente está aqui rediscutindo a matéria. Mas, de qualquer maneira, deputado Luiz, agradeço o seu esclarecimento. Confesso que, apesar do esclarecimento feito, ainda temos dúvidas em relação ao avanço que essa retirada do impedimento vá significar. E, mesmo assim, vamos votar favorável, porque nós sabemos que essa lei ainda tem um caminho para tramitar e ela, no nosso entendimento, traz mais avanços para o Instituto da Colaboração Premiado que retrocesso. Mas faço questão de registrar aqui no microfone que entendemos que essa mudança, ela não nos parece favorável. Mas, ainda assim, votaremos a favor do projeto em virtude do todo. Feito esse registro... Tenho o meu entendimento igual. Eu também acho que não é favorável, mas a gente sabe como é que funciona a democracia. Para tentar encontrar o melhor texto possível para se aprovar, eu cedi em algo que eu acho que não é realmente favorável. Mas... Mas há um trâmite ainda a passar, não? Onde é que vai ainda? De repente, conquistar aí outros colegas... Eu consulto aqui somente o capitão Alberto Neto, se ele mantém ou retira o seu requerimento de pauta. Presidente, eu mantenho ainda a retirada de pauta, claramente ainda há discussões sobre o conteúdo desse projeto, se realmente nós estamos avançando em alterar essa questão da delação premiada. Eu, como policial, sei que isso é muito importante. Então, a gente dificultar integrantes de novas pessoas que poderão entrar, então, tirar novos integrantes da delação premiada, isso pode dificultar as investigações. Isso não está no texto, não, capitão. Tem, eu acabei de ler aqui, você quer que eu leia para você? Vou pedir só... Esse é o texto principal, não o meu relatório. Vamos fazer o seguinte... Olha, o relatório. Vamos fazer o seguinte, capitão Alberto Neto, orienta a favor. Eu mantenho a retirada de pauta para... Orienta a favor, se ele está lendo, orienta contrariamente. Orienta o contrário, porque o texto já foi favorito nessa comissão. Já concluiu sua orientação? Já tem respeito, né? Capitão, já concluiu sua orientação? Sim, já concluí. Ok, então, deputado Luiz Miranda. Vamos lá, presidente. Presidente, deputado Nelson Mafraga, presidente na sala, hein? Ok, ok, deputado. Eu quero aqui colocar para os parlamentares que eu espero imensamente, eu entendo que o capitão, ele hoje representa também o governo, que isso não seja uma represária pelo meu combate à corrupção constante. Espero de coração, não estou acusando, espero. Muito pelo contrário, Luiz. Espero, porque esse texto... Só um minuto, só um minuto, outra palavra, por favor. Não, porque você me citou... Capitão, só um minuto, o senhor vai ter o direito de depois se manifestar, o senhor tem um minuto quando citado. O que é o que acontece? Exatamente por ser esse combatedor do errado, eu sofri muito nos últimos dias, por ter levado ao presidente e ao conhecimento dele, um ilícito que ocorria no Ministério da Saúde, e o decorrer da história ensejou na CGU, afirmando que tem ilícito de fato, no indiciamento, no processo da Polícia Federal, na demissão dos envolvidos, no cancelamento do contrato e na própria indústria, dizendo que tinha documentos falsos envolvidos. Então, o deputado Luiz Miranda, ele tem um certo jeito de agir, mas dentro da legalidade, pelo certo. E vou a dizer, uma das maiores certidões de honestidade que eu recebi foi ninguém ter conseguido provar nada contra mim ou ao contrário da minha pessoa. E não é diferente nesse projeto. Nesse projeto eu abri, primeiro, o diálogo entre todos. Segundo, o judiciário se manifestou, a promotoria se manifestou, contrário à forma que estava até escrito. E eu pedi para que eles encaminhassem um texto como consenso dentro do judiciário do que seria melhor para o andamento de um processo dessa natureza que é uma delação premiada. Não satisfeito, depois desse texto, eu debati com todos os membros dessa comissão que se sentiam incomodados com qualquer linha que estivesse no projeto. Exaurido, lido o texto, debatido e encerrado a discussão. Agora, após a gente concluir tudo, no momento de votar, o senhor me pede vistas em um texto que, ao final, não sei se o senhor viu, esquece o projeto original. O substitutivo ficou desse tamanzinho, um paragrafozinho, que só aumenta a colaboração da delação premiada e, óbvio, pune o mentiroso. Porque essa CPI, ela mostrou para mim uma coisa muito interessante. O cara senta naquela cadeira lá e ele mente, 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 desvirtua o caminho de qualquer investigação séria, prejudica vidas, prejudica pessoas e não tem resultado prático quando o delator ou a testemunha, ela está mentindo. Então, aqui o projeto só vai combater isso. E, sendo um mentiroso, ele vai perder a oportunidade de uma futura delação premiada novamente ocorrer para essa pessoa. Só ele vai ser punido. E, ainda assim, nos dez anos que eu queria, em respeito à organização dos promotores, me pediram para diminuir isso para cinco anos, que é uma punição que o judiciário entende máxima para quem comete um delito e uma segunda chance. E, assim, está aqui, tentando, de verdade, ajudar nas investigações criminais e colaborar, principalmente, no combate ao crime organizado. Presidente, um minuto somente para que a gente aí possa votar. Presidente, primeiro, eu não tenho nada contra o deputado Luiz Miranda, e esse projeto não tem nada a ver com o caso dele, a questão de delações premiadas. E ele não está nesse rol, ele confunde os projetos. O que nós estamos aqui restringindo futuros delatores. Então, quem é a favor do combate à corrupção? A gente está falando de criminosos. Se o cara é delator, ele é criminoso. Então, ele já é um mentiroso por si só. Mas a polícia, quem está investigando, vai ter que avaliar isso. Se é benéfico para a investigação ou não. E não a que a gente restringir mais ainda e dificultar as investigações. Então, quem é a favor do combate à corrupção, tem que ser contra esse projeto. Vou colocar em votação o requerimento de pauta. Apresentado pelo deputado Capitão Alberto Neves. Os deputados que aprovam a retirada de pauta, permaneçam como se acham, que são contra, queiram se manifestar. Sou contra, presidente. Eu óbvio que sou contra. Contra retirada de pauta. Eu queria ter orientado, presidente. Um, dois, três. O senhor é a favor ou contra, Marcelo? A favor, retirar. Quatro. Quem é a favor? Espera aí. Quem é a favor, permaneça como se acha. Quem é contra, se manifeste. Então, um, dois, três, quatro. Sargento Faúr e Nelcimar, sou a favor ou contra? A favor, Nelcimar. Sargento Faúr também é a favor. Então, derrubada a retirada de pauta com seis... Desculpa. Desculpe. Aprovada a... Aprovada a retirada de pauta. Não. Não. Os que são contra a retirada de pauta se manifestaram. Sargento Faúr, eu não estou vendo aqui. O senhor é a favor. A favor da retirada? Nelcimar é a favor da retirada. E o Faúr? O Faúr também é a favor da retirada? Eu vou pedir para contar novamente. Então, me desculpe. Confusão minha. Os deputados que são a favor, queiram ficar como se acham, da retirada de pauta, que são contra a retirada de pauta, queiram se manifestar. Contra, nós temos um, dois, três. E o Nelcimar e o Faúr estão a favor da retirada de pauta, mas o Marcel é o capitão Alberto Neto, então venceu a retirada de pauta por quatro a três. Presidente, queria pedir nominal, presidente. Como líder do partido. Verificação, presidente, por favor. Só um minutinho. Quando puder justificar o meu voto, agradeço, presidente. Ok, só um minutinho. Vai entrar? Aham. Entretado Luiz Miranda, aqui a mesma informa, que por vossa excelência ser vice-líder do partido, não cabe, por si só, pedir a verificação nominal. Mas se tiver o apoio de mais um... Se tiver o apoio de mais um, aí pode ver a verificação nominal. Quem mais? Tem mais alguém? Então, temos apoio de dois. Obrigado, presidente. Vamos para a verificação. Obrigado. Enquanto isso, deputado Marcel, se o excelência quiser fazer uso. Não, só gostaria de justificar, senhor presidente, porque eu mesmo estava na dúvida se o votar a favor ou não, até porque nós queremos que as matérias sejam apreciadas aqui, e nós, com frequência, também fazemos o pedido de retirada de pauta, e nós sabemos que isso acaba dando morosidade aos trabalhos da comissão. Mas como há um desconforto de uma série de colegas, eu mesmo manifestei uma divergência, quem sabe até na semana que vem o relator ainda consiga apresentar, e, pelo menos de minha parte, quero me comprometer a votar esse projeto na semana que vem. Então, deputado capitão Alberto Neto, talvez também possa refletir sobre o tema, e com as contribuições que ele tiver ao relator, sanar suas dúvidas e divergências para também, junto conosco, votar essa matéria. Obrigado, presidente. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto